Música Alô amigos, boa noite, estamos chegando aqui de volta, terça-feira, véspera da quarta, lógico né? Véspera da família, do grande dia do lar, aquele dia, igreja de joelhos, família de pé, estaremos recebendo pessoas de todos os lados, incluindo você, porque você pode ficar de fora. Você pode dar claro ao vivo e online também, que estaremos acompanhando pelo canal IIGD da nossa TV e pelas redes sociais também. Eu quero que você participe, quarta-feira é um dia dedicado ao lar, estamos aqui numa consagração forte, numa oração para Deus abençoar, Deus mudar vidas, Deus mudar situações. Esse mês eu chamo, é o mês para quem quer uma mudança de vida. Nós vamos ter amanhã então seis reuniões poderosíssimas pela Sagrada Família. É a famosa, poderosa campanha, igreja de joelhos, sair de pé. Quando eu falo aqui, você pode botar até momentos da reunião, como é que Deus opera, como Deus vai criar, um pouquinho mais né? É o dia que Deus se manifesta a favor do lar, quando nós clamamos a Deus para abençoar lares, para abençoar famílias. Então a família é destruída pelo álcool, pelas drogas, família abalada com uma doença, com uma enfermidade, com câncer que apareceu, uma doença incurável, vai ser muito especial amanhã em todas as igrejas da graça. E nós chamamos aqui o Centro de São Paulo, o Centro de Libertação Espiritual. Porque pessoas foram vítimas de feitiçaria, bruxaria, magia negra. Tudo isso é desfeito pelo poder de Deus. Você pode vir, pode planejar estar conosco, que Deus vai abençoar de uma maneira tremenda. Venha, planeje vir, planeje estar em uma de nossas reuniões. Eu estarei em todas elas, seis horas da manhã, nove horas da manhã, meio-dia, duas da tarde, cinco da tarde, sete e meia da noite. O pastor Leandro tem uma oração forte, ele vai estar me acompanhando seis, nove, meio-dia, duas, depois de ter campanha fora. Mas é para você vir, ser abençoado, receber o poder de Deus. E lemando as palavras do apóstolo Paulo, o Espírito de Deus falou a primeira a Timóteo 5, 8. Aquele que não cuida dos seus, ele negou a fé e se tornou pior do que o infiel. Eu não creio que você queira participar desse grupo. Então, você deve estar conosco, vai ser muito forte. Como eu falei, estamos aí já a véspera da Semana Santa, vai ser demais. Então, quarta-feira de muito poder, quarta-feira de muita unção. Deixa eu lembrar os amigos que esse mês é o mês da Páscoa, então é o mês da crucificação, da ressurreição. Três dias de poder foram marcados por uma igreja. Três, aqui na sede, os horários de domingo na sexta-feira, na Pás da Manhã. Sete, o santo jejum, se você quer fazer um jejum na sexta-feira, sede, agradecimento a Deus. Pode vir, se você ficar liberado, eu vou fazer o jejum com você, sete horas da manhã. Depois, nove horas da manhã, onze horas da manhã. Três horários, vai ser demais. Aí, no sábado, na Pás da Tarde, tem a super especial produção de 14 horas. Por quê? É um culto que vai ter um 14, depois o outro 18. Eu tenho que ter um espaço maior, as 14 horas, porque vai ter a peça da crucificação e, principalmente, a cerimônia de 15 horas. Quando for 15 horas, a igreja vai levantar as mãos, louvando a Deus, pelo momento que Jesus disse lá, está consumado. 15 horas foi essa hora. Então, representando esse horário. Não fique de fora. E tem um das 18 horas, quem está trabalhando aí, não vai poder vir do outro dia, tem 18 horas. Então, recapitulando, sexta-feira, santa, sete, nove, onze. 14, 16, é, 14, 18, não tem 16, tá? Vocês vão receber um pouco do azeite que tem de Israel, do vinho, né? O suco de uva, que nós usamos nascer, mas eu pedi para colocar um pouco do vinho de Israel. Representando lá a nação, né? O local de onde Jesus foi crucificado e ressuscitou. Você quer vir? Vai ser demais. E vai ter lindas operações de Deus. Lindas operações de Deus, sexta-feira, santa. As pessoas que receberão na igreja, já estão recebendo já um impresso como este aqui, ó. Para fazerem sexta-feira, santa, dia da vitória. E aqui a pessoa vai escrever aqui, ó. Está vendo? Aqui que ela faz o pedido de oração. E ela devolve esse pedido de oração na sexta-feira santa. Mas quem não tem, recebe na hora. Você vai receber gratuitamente. Na sexta-feira santa, vai ser demais. Está mudando nas igrejas, para você pegar o seu e já trazer de casa pronto. Vai ficar de fora, vai ser demais. Aí sábado é de aleluia. Todos pensavam que ele estava derrotado. Não, ele estava dando a vitória. Mas também não é dia de malhar ajudas, não. É dia de derrubar as barreiras. E vai ser a festa do azeite. Nós vamos ter um salve de aleluia. Entenda bem, a entrega do azeite, que também tem o azeite de Israel. E eu coloquei com o nosso. Porque tudo tem que representar lá a terra da crucificação e da ressurreição. Aí o azeite você leva para casa na celebração da vitória. 9, 14 e 18, no sábado. E vamos terminar com o dia da ressurreição, a Páscoa. Não a festa do chocolate. Nada contra você comer chocolate. Mas a festa vai ser com o pão de Israel. O mesmo pão que eles usam na Páscoa, eu vou dar um pedaço desse pão para você. É como se fosse um biscoito, água e sal. Assim você vai fazer um pedaço dele para levar para casa. Vai ser linda essa festa. Eu quero contar com você. Eu quero você na igreja. Vai ser demais. Como Deus vai operar. Aí os horários normais. 7, 9, 11, 14, 16, 18 horas. Doutor, quantos dias? São 14 reuniões de poder para você ser abençoado. 5 na sexta. 3 no sábado. 6 no domingo. Celebração do final de semana. Da Semana Santa. Vai ser demais. Vamos voltar para aqui. Lembrando, quarta-feira é dia da família. Amanhã eu estou de plantão. O salmo de número 56, versículos 4 e 10 do quadro. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus eu louvarei a sua palavra. E ele diz mais. Em Deus pus a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer a carne. Versículo 10. Em Deus louvarei a sua palavra. No Senhor louvarei a sua palavra. Mas por que isso, pastor Jack? Nós temos que entender que nós não encontramos Deus em outro lugar. Encontramos Deus aqui. Deus está na sua palavra. Não, Deus está ali. Ali é a criação de Deus. A montanha, o mar, o céu, as estrelas. Ali é a criação de Deus. Você encontra Deus na palavra. O Senhor Jesus falou em João, capítulo 5, versículo 39. Isso eu cito bastante aqui. João 5, 39. Olha o que ele diz assim. Examinais o que? As escrituras. Porque vós cuidais ter nela a vida eterna. O que é isso? A vida de Deus está aqui. A vida eterna é zoé. A tradução, a palavra no grego. A tradução é vida eterna. A vida de Deus. A vida do tipo de Deus. A vida de Deus. E são elas que de mim testificam. Você vai encontrar o Senhor aqui. Aí eu preparei um estudo pequeno aqui. Para você entender. Esse homem não era de Israel. Mas ele entendeu o que ele precisava. Ele foi até Jesus. Porque o seu criado estava paralítico e atormentado. Capítulo 8, Mateus, versículo 5. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, um capitão de cem soldados. Rogando-lhe e dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo, disse, Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado. Mas diz somente uma palavra e o meu criado sarará. Ele entendeu o que ele precisava, o que nós precisamos. É uma palavra de Deus que ali está a vida de Deus para aquela situação. E com a vida de Deus, qualquer vida maligna é destruída, é derrotada, é vencida ali. Nós precisamos de entender. A palavra de Deus é Deus que nós temos que nos aprofundar, nos adentrar nas estruturas. Mas conversar mais com Deus, com a palavra. Um pregador falou, leia, ore com a palavra, orando com a palavra, você está orando junto com Deus. É importante. Aí eu preparei mais. O salmista do Salmo 107, versículo 19 e 20, ele mostra o que aquele homem pediu para Jesus. Salmo 107, versículos 19 e 20, diz assim. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Como? Enviou a sua palavra. E os sarou, e os livrou da sua destruição. Eles estavam angustiados. Aí clamaram a Deus, Deus foi um socorro, da ajuda. Deus enviou a palavra. Na palavra, que às vezes até nos repreende. Porque nem sempre nós entendemos o socorro de Deus. Deus vai pedir socorro, o Senhor não mandou. Não, Ele mandou uma palavra. Aquela palavra tem o poder para curar, salvar, libertar. Aquela palavra que a Bíblia está repreendendo. Às vezes está mostrando uma falha. Às vezes está mostrando um erro nosso. Às vezes está mostrando um procedimento errado. Ou como temos que proceder. É Deus. É a vida de Deus. É a direção de Deus. É isso que a Igreja de Cristo tem que aprender. A palavra de Deus, ela é obedecida pelos anjos. Salmo 103, versículo 20. Foi isso que aquele homem entendeu. Salmo 103, versículo 20. De, bendizei ao Senhor anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Os anjos ouvem a voz da palavra. Seu homem de apenas uma palavra. Ele disse que eu tenho soldado às minhas ordens. E eu digo para um, vem, ele vem. Digo para o outro, vai, ele vai. Jesus disse, eu acho que nunca eu tenho tanta fé, tanto entendimento, que ele entendeu que a palavra de Deus coloca os anjos de Deus em ação. Ele falava do Davi, do Salmo 103, 20. Você tem que entender isso. A palavra de Deus na sua boca, ela coloca os anjos de Deus a trabalhar a seu favor. O diabo não aguenta um confronto com a palavra. Quando o nosso Senhor foi tentado, ele só resistiu citando a palavra de Deus. É assim que você vence. Mas eu estou dando um resumo para você. Nós temos que ir a João, capítulo 1, versículo 1. Aí você talvez já ouviu falar várias vezes aqui. João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus. O verbo era Deus. Eu preparei aqui, deixa eu preparar aqui. Entenda bem. Na Bíblia Sagrada, eu abri. A Bíblia Sagrada na linguagem de hoje. Isso é muito importante. Que você vai aprender conosco agora aqui. Que o seu Deus está nos dando, não é? Importante. Deixa eu pegar aqui. João, aí eu vou para João. Capítulo 1, versículo 1. Olha o que diz assim. Não sei se vai dar para pegar aqui. Qual? Nessa aqui ou naquela de lá? Qual que eu vou? Naquela lá. Aquela ali é melhor. Olha só. No começo, aquele que é a palavra já existia. Deixa eu ver. Vou pegar aqui o jeito. Isso. Vai chegar lá. Então, olha só. Eu tenho que ver aqui. Aquele que já... No começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus. E era Deus. Desde o princípio, desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas. Olha que coisa forte. Então, é a linguagem de hoje. Ele pegou ali, botou ali. Fica até mais fácil ali para pegar. A palavra de Deus. A palavra de Deus é Deus conosco. Ela é o próprio Deus. No princípio, era a palavra. A palavra estava com Deus. A palavra era Deus. Veja o versículo 14. O que vai dizer o versículo 14? O 14 diz assim. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Nessa linguagem. Naquela linguagem ali, olha o que fala para nós aqui. Olha só. Deixa eu pegar aqui para ler dali. Que fica mais fácil para não precisar forçar tanto aqui. E diz assim, o versículo 14. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós. Olha só. A palavra, versículo 14. A palavra se tornou um ser humano e habitou entre nós. A palavra é Deus conosco. É Emmanuel. Olha como é que você tem que conhecer mais a palavra para conhecer Deus. Você pode orar a Jejoar, mas se você não ler a palavra, você não vai conhecer Deus. Você pode ir para o alto do monte. Tem que conhecer. Quando você tem a palavra, você tem Deus com você. Aí tem muito aqui para nós. Confirmação. Você vê no Apocalipse 19, 13. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Né? Aí botei aqui. A palavra de Deus deve ser entendida. Não temas porque eu sou contigo. Quando você tem a palavra, você tem Deus com você. Quando você tem Deus, você não teme. Aí você vai ver ainda. A semente, a da vida. Olha, todo aquele que é nascido de Deus não vive na praia do pecado. Por quê? Porque a sua semente permanece nele. A vida de Deus está nele. Aí falei o que nós conhecemos bastante, que é guardar os mandamentos e guardar a palavra, que é João capítulo 14, versículos 21 e 23. Amigo, é isso que você precisa. Se envolver mais com a palavra de Deus. Dar mais atenção à palavra de Deus. Dar primazia à palavra de Deus na sua vida. Você pode orar, mas se não orar com a palavra, você fica orando, orando, orando. Ore, leia, Deus fala comigo. Quando você lê, você vai ver que é diferente. Aquilo fala ao seu coração. Porque a oração não é um monólogo, é um diálogo. Você fala com Deus e Deus faz você lembrar do que você leu ali. Tá bom? Posso orar por você? Olha, você talvez está desenganado pelos médicos. Para Deus não é impossível. Lucas 1, 37. Você pode estar, entendo, enfeitiçado. Não tem nada oculto em dia de Deus. Nós não vamos embora. Talvez você está fazendo vários exames e ninguém descobre o que você tem. Não tem nada oculto dentro dos olhos dele. Posso orar por você? Você está com uma dor de cabeça, uma dor no peito, dor nos braços. Está com uma depressão forte. Está com um conflito na mente muito grande. Está com tosse, está com febre, está com, sei lá, com gripe, está com dengue, está com Covid. Ele é o quê? Ele é Deus. Creia nele. Amado Deus, criador dos céus e da terra. É o Senhor quem sara todas as nossas enfermidades, assim como o Senhor perdoa todas as nossas inigüidades. Deus, venha sobre este povo agora. Estenda as tuas mãos para o enfermo. Estenda as tuas mãos para o aflito. Estenda as tuas mãos para o necessitado. Para alguém com uma depressão forte. Alguém com pânico. Alguém com ansiedade. Alguém que está com uma dor de cabeça, que não aguenta. Parece que vai explodir, Deus. Essa pessoa que está com uma aceleração no coração. Essa que foi diagnosticada com câncer. Aquela irmã que disse, pastor, já está difícil. Mas o Senhor é a força dela. Que está no tratamento de quimioterapia, Deus. Estenda as tuas mãos para ela. Deus, basta. O Senhor é Deus para fazer isso. Fazer o câncer desaparecer pelo poder que há no nome de Jesus. Agora, Senhor, eu invoco. Poder que há no nome de Jesus. Poder que há na palavra de Deus. Porque o Evangelho é o poder de Deus. O poder de Deus passa sobre esta pessoa agora. Do alto da cabeça à planta dos pés. Eu me dirijo ao mal que está na vida dela. Com voz de autoridade. Eu digo, ao mal, saia. O câncer eu te amaldiçoou. Em nome de Jesus retrocedo. O câncer que apareceu no pulmão daquele jovem de 27 anos. Eu digo, vai embora. Eu digo, a dor, a infecção, a inflamação, a perturbação. Toda opressão maligna. Toda opressão diabólica. Toda opressão satânica que está nesse corpo. Saia. Vai embora a dor de cabeça. Dores nos braços, nas pernas, na junta, nas articulações. A febre que apareceu. A tosse que apareceu. A infecção que apareceu. Viral, bacteriana. Eu digo, fora. Saia. Seja da dengue, do covid, da gripe. Fora. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado. Eu te peço agora, unja o copo com água. Coloque uma unção de fogo, uma unção de poder na água. De uma tal maneira que todos que participarem, que sejam curados e libertos. Em nome de Jesus. Amém. Bebe e dê para alguém beber. Glória a Deus. Levante a cabeça. Respire. Caminhe aí na sua casa. Faça aquele movimento que você não estava conseguindo fazer. E creia, Deus lhe visitou agora. Agora você não tem que ser ingrato. Não pode ser ingrato. Você tem que ser verdadeiro. Opa, só um peso em cima de mim. Vai medir a temperatura. Sentiu a cura? Tem que testemunhar. Você não tem que pagar. Você tem que testemunhar. A benção existe quando ela é publicada. Vai lá. 11, 21, 26, 5, 8, 9, 3. É nosso plantão. Uma pessoa vai lhe atender. Diga, meu nome é esse. Eu recebi essa benção. 11, 21, 26, 5, 8, 9, 4. O 9, 3, você fala. 9, 4 é para digitar, tá bom? Aí para o escritório é 3, 1, 8, 1, 90, 22, 3, 3, 5, 2, 5, 8, 80. Para o Rio, o Zap é 21, 9, 90, 77, 34, 68. 21, 9, 90, 77, 34, 68. Para o escritório é 21, 21, 41, 35, 10, 24, 48, 16, 10. Nas redes sociais, Jaime com Y, Jaime de Amorim Campos. Como fala? Minha mãe, Jaime, né? Então, Jaime de Amorim Campos, Jaime com Y, Jaime de Amorim Campos. Facebook, Instagram e YouTube. E no YouTube faça uma inscrição também, quem não fez, tá? Você vai ter todos os curtos aí na sua casa. Jaime de Amorim Campos, oficial. Vamos cantar um pouquinho, já falei bastante. Vamos cantar com a música com o Pastor Jaime. Colocaram hoje o Pastor Jaime aqui, milagre. Teu nome é maravilhoso. Vamos lá. Música Música Não importa que o inimigo tente me fazer Com fé em Jesus sempre eu vou vencer A sua mão é forte e ela é minha sorte Me sustenta e me faz vencer Que Deus lindo e poderoso é o meu Senhor Não perde batalha, é meu Salvador Só peço a Ti, Senhor, a luz do Teu amor Eu sei que as lutas da vida são glórias Mas o meu Deus é Senhor, é o Rei da glória Que jamais deixa de estar ao meu lado Quando todos dizem que o meu fim chegou Ele está sempre pronto pra me aceitar Por isso o Seu nome eu vou invocar E a vitória Ele vai me entregar O Teu nome é pra mim maravilhoso Emmanuel, Deus conosco, príncipe da paz Não há palavras que possam expressar Em Teu altar eu vou ofertar O meu louvor O teu amor O teu amor O teu nome é pra mim maravilhoso Emmanuel, Deus conosco, príncipe da paz Não há palavras que possam expressar Em teu altar eu vou ofertar O meu louvor Que é fruto do teu amor Eu sei que as lutas da vida são glórias Mas o meu Deus é Senhor, é o Rei da glória Que jamais deixa de estar ao meu lado Quando todos dizem que o meu fim chegou Ele está sempre pronto pra me aceitar Por isso o teu nome eu vou invocar E a vitória Ele vai me entregar O teu nome é pra mim maravilhoso Emmanuel, Deus conosco, príncipe da paz Não há palavras que possam expressar Em teu altar eu vou ofertar O meu louvor O meu louvor Que é fruto do teu amor O teu nome é pra mim maravilhoso Emmanuel, Deus conosco, príncipe da paz Não há palavras que possam expressar Em teu altar eu vou ofertar O meu louvor Que é fruto do teu amor Muito bem, já estamos de volta Muito bem, já estamos de volta E olha, você está na véspera do grande dia da Sagrada Família Nas igrejas da Graça É muito especial Você vai ver como é que Deus opera Como é que Deus se manifesta Faz coisas lindas e poderosas Eu convido você em uma igreja da graça Nessa quarta-feira Pra você ver a mão de Deus O poder de Deus operando O poder de Deus fazendo grandes coisas Grandes maravilhas Em todas as nossas igrejas É mão forte Em todas as nossas igrejas É poder de Deus operando Tá bom? Vamos lá Você já tem testemunhos aí ou Efraín? Pastor, já tenho oito testemunhos agora Por favor Sim, pastor Olha, quem começa contando aqui pra nós É o Antônio Ramiro Ele conta que estava com uma dor forte no peito A Anice de Ferreira Ela conta do Rio de Janeiro Que estava com dor no estômago João Ribeiro Ele conta daqui de São Paulo Que sofria com uma dor na coluna A Graça de Souza Era lá do Piauí Conta que estava com tristeza na alma Maria Silva do Rio de Janeiro E estava com uma dor de cabeça muito forte A Jaci Santos Aqui de São Paulo Conta que estava com um caroço Embaixo da axila Que desapareceu Após beber da água consagrada A Nair Silva Ela é de São Paulo Estava com uma dor na língua A Maria Regina de Jesus Ela conta lá do Rio de Janeiro O pastor Que estava com uma dor no braço Já há três meses E após a oração Mal desapareceu E você, Lara Boa noite O que você tem de testemunhos? Boa noite, pastor Boa noite aos irmãos de casa Nós temos sete testemunhos Por favor Começando aqui pelo Aldair Paulino De São Joaquim São Dourado Perdão, pastor Bahia A irmã dele estava com diarreia E vomitando Após oração E tomar do copo com água Ela foi curada Temos também a Maria Mendonça Nos conta de São Paulo Que estava com uma infecção E foi curada Temos a Maria Aparecida dos Santos De Joinville E Santa Catarina Que estava se sentindo oprimida E após a depressão Oprimida E também com depressão E após a oração Ela foi curada A Adélia do Ramos De São Paulo Estava com infecção urinária E também foi curada Temos a Rosa Miller Do Rio Grande do Sul Que estava com ferida na boca E dor na coluna Temos Terezinha Pereira De São Paulo Que há dois anos Estava com depressão E foi curada Após participar da água consagrada A Edga Perdão De Souza Do Rio Grande do Sul Estava com dores no estômago E para finalizar A Nilza Duarte Que estava com dor no estômago Também passou e foi curada Sete Sete testemunhas Então tá bom Pessoal Deixa eu mostrar pra vocês A Semana Santa Especial Tá bom Você está vindo Azeite de Israel O suco de uva de Israel Vou colocar com nós Vai ser uma festa bonita Que nós vamos ter E o pão asum Que é aquele pão Que você vai ver Que vamos mostrar daqui a pouco No vídeo pra você E é uma celebração Muito linda Que vai acontecer Na Igreja da Graça Você não pode Não deve ficar de fora não Vai ser demais Tá bom Pode voltar pra mim Agora vamos receber O nosso missionário R. R. Soares Com uma mensagem forte Aquela participação especial E vai divulgando Para os amigos E continuamos aqui Só lembrando Há uma Igreja da Graça Nessa quarta-feira Eu estou aqui na sede Na São João Sete nove um Seis nove Meio dia Dois cinco E sete meia da noite Meus amigos Tudo bem Fazendo aqui Uma abertura No SOS Para trazer Uma palavra bonita Que está no Salmo Cento e seis Versículo quinze Preste atenção O rei Davi Disse assim Foi o rei Davi Ler no cento e seis Não Nós não sabemos Quem foi O escritor Então É o marido Salmo de Davi Pois a gente erra muito E ele diz assim Que é uma coisa Para você pensar O israelita Queriam comer carne Eles não precisavam Porque o maná Trazia todas as propriedades Nutricionais Que a pessoa precisa E não tinha nenhum efeito colateral Sabe que a carne tem Tem gente que tem problema Se não come Falta vitamina B12 Mas se come A vez Está rastro úrico Outra coisa Doutor Mané era aí Mas eles pediram E Deus deu para eles A carne Então ele diz assim E satisfei eles O desejo Comer o carne Na vontade Mas olha o que aconteceu Mas fez Deus fez Defiar a sua alma Porque eles pediram o pior E Deus tinha que mostrar Ele de alguma maneira Aí eles ficaram desolados Não tinha mais presença de Deus Não tinha aquela alegria De buscar Deus Até que se arrependeram Nunca force Deus A fazer nada Ele é senhor O pastor Por exemplo Ele não tem que dizer Deus só vai curar o enfermo Eu vou convidar Só vai passar vergonha Não, não brinca com Deus assim não Fala Deus Eu posso convidar o povo Que está doente Enfermo O senhor vai me usar Para curar as pessoas Se o senhor não vai me usar Porque eu estou em pecado Me mostra Mas eu quero ser usado O senhor aceita que eu faça isso É muito melhor Do que você bancar o abelhudo E falar para Deus Que agora ele tem a obrigação De curar Vou morar agora Sem obrigação Porque ele é senhor Ele quer abençoar Pega sua água Para abençoar Copa ou caneca E pega também agora Roupa de pessoa doente Coloca em frente Do aparelho Que você está me assistindo agora E eu digo o seguinte Deus Eu venho em nome de Jesus Pedir um abenço Que a lição Que a lição fique clara Eles forçaram o senhor Da carne O senhor estava dando o melhor Mas aí Para eles aprenderem O senhor fez a alma deles Definar Ficar em petição de miséria Oh Deus Oh Deus Assim somos nós Às vezes pecamos Perdoa-nos Levanta-nos E usa-nos Para a tua glória Essa água Seja abençoada Agora pelo teu poder Deus coloca ali A virtude A pé de roupa E em nome de Jesus Eu digo esse mal Que está na sua vida Senhor Senhora Jovem Rapaz Moça Criança Saia dessa pessoa Vai embora agora Desapareça Em nome de Jesus E você então diz Obrigado Jesus E aí Foi completamente Desfeito o seu mal Pode crer Deixa eu falar com você Que eu estou precisando Da sua ajuda Nós Ainda temos Que cumprir alguns compromissos Todo dia tem E se você não ajudou E é um patrocinador Não falta esse mês Eu olho que o mês Corre rápido E como é que eu faço Missionário Você diz Que nunca ajudou E quer ajudar agora Esse QR Code aqui É só você pegar Colocar o seu celular E enquadrá-lo Para tirar uma foto Aí vai aparecer Nele Uma coisa amarela Você abre E sai informação Como se ajuda Por transferência bancária Como se ajuda Pelo cartão de crédito Como se ajuda A ir ao banco E depositando Tem vários bancos Aí você escolhe O melhor deles E loterica É só chegar e falar Para o Caixa Eu quero fazer um depósito Doação Para o SOS Ou Igreja Internacional Da Graça de Deus Tem que falar o convênio Convênio 3091-2065 3091-2065 3091-2065 Ou faça o Pix Como é que eu faço o Pix Missionário Igual você paga Alguma coisa no comércio Mais simples do que isso Não existe Você pega o seu celular Para tirar uma foto Abre ali o QR Code E você segue a direção Se você já preparou O seu celular Para isso Não tem que preparar Colocando Qual conta Que você quer tirar E tudo Não só isso Mas comprar e pagar É muito melhor Às vezes pelo Pix Carregadinho no bolso Deixa eu falar com você Agora que está Me assistindo Nós vamos ver as missões Depois das missões Eu volto Para dar um abraço em você Então vamos às missões agora É com grande alegria Que hoje vamos mostrar Um testemunho Que recebemos do Tajiquistão Um país montanhoso Situado na Ásia Central Que faz fronteira Com o Afeganistão Com o Uzbequistão Quirguistão E a China ao leste Olá doutor Soares Quero agradecer a Deus Pela sua vida Através do meu testemunho Ouvindo as suas pregações E acompanhando a sua página No Facebook Me arrependi dos meus pecados E aceitei a Jesus Cristo Como meu Senhor e Salvador Obrigado por esse trabalho lindo Que me alcançou E tem alcançado o meu povo Deus o abençoe Diversos países distantes de nós Enfrentam grande perseguição Aos cristãos E muitas pessoas São proibidas De se converterem Ao Evangelho Mas Cristo veio Para a liberdade De todos E nosso papel É chegar a lugares Como este Através Da palavra de Deus Naquela gravaçãozinha Que o missionário Fala assim E você Não quer ser um associado Da Igreja da Graça? Olha Eu falei De jeito nenhum Que eu quero Falei Tá bom missionário Eu vou associar Só que tem uma coisa Hoje é segunda-feira Quarta-feira Daqui a dois dias Vai cair o dinheiro da pensão Se por acaso Eu falando na televisão Como se ele estivesse me vendo Ouvindo Mas era o Espírito Santo Que já estava me ouvindo Se por um acaso Tiver o dinheiro Da minha pensão Que é o valor X Que é muito pouco E tiver um pouco mais Aí com certeza Eu vou fazer associado Tá Só assim Eu fui até o banco Quando eu passei Meu cartão Digitei a minha senha Quando saiu Eu olhava assim Tinha Se fosse a minha pensão Se fosse 10 reais Tinha 100 reais Quando eu olhei Aquele valor Eu falei Eu não acredito Tudo isso A primeira coisa Que veio Na minha mente É agora Mas eu subi rapidinho Eu entrei assim E falei Eu vim ser associado Me dá o papel Aí daqui a um mês Vai chegar o papel Para você não correr Aí você começa a pagar Eu falei Querido Eu quero pagar agora De repente A minha vida Mudou Que era antigamente Era do vinho Para o vinagre Mudou da água Para o vinho Porque a palavra da cruz É loucura Para os que perecem Mas para nós Que somos salvos É o poder de Deus Deixa eu falar com você Para tirar uma foto Para tirar uma foto Aí vai aparecer nele Uma coisa amarela Você abre E sai a informação Como se ajuda Por transferência bancária Como se ajuda Pelo cartão de crédito Como se ajuda Ir ao banco E depositando Tem vários bancos Aí você escolhe O melhor deles E lotérica É só chegar E falar Para o Caixa Eu quero Fazer um depósito Doação Para o SOS Ou Igreja Internacional Da Graça de Deus Tem que falar O convênio Convênio 30 91 20 65 30 91 20 65 Ou faço um Pix Como é que eu faço um Pix Missionário Igual você paga alguma coisa No comércio Mais simples do que isso Não existe Você pega o seu celular Para tirar uma foto Abre ali o QR Code E você segue a direção Se você já preparou O seu celular Para isso Não tem que preparar Colocando Qual conta Que você quer tirar E tudo Não só isso Mas comprar E pagar É muito melhor Às vezes Pelo que carregadinho No bolso Deixa eu dar um abraço Bonito para você Com uma promessa Da Bíblia Sagrada Que nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Falou Ele disse o seguinte Em verdade Está em João Capítulo 5 Versículo 25 Em verdade Em verdade Vos digo Que veio a hora E agora é Em que os mortos Ouvirão a voz Do Filho de Deus Dele Jesus E os que o virem Viverão Como? Os mortos viverão Como? Eles serão Ressuscitados Para a vida Eles não vão vegetar Não vão ficar dormindo não Eles vão ficar Para sempre No mundo da perfeição Olha Se tivesse um país perfeito Você não faria tudo Para ir para esse país? Para ir para esse país Perfeito Que é o Celso Basta só aceitar Jesus E perseverar Esse é o meu abraço Voltemos agora Ao SOS Muito boa noite Missionário R.R. Soares E uma excelente noite Aos amigos Que acompanham A mais um SOS da fé Vocês já acompanham aqui O momento da palavra E também O momento da oração Colocou a fé em ação E tenho certeza Que já tem testemunhos Já tem bênçãos Para contar Daquilo que Deus fez Na sua vida Temos aqui A sua disposição Tanto o call center Do Rio de Janeiro De São Paulo E o WhatsApp Ou Telegram Que são os meios Por onde você Manda o seu testemunho Até nós E nós vamos publicar Dando a glória a Deus Por aquilo que Ele fez Na sua vida Bom Nosso call center Do Rio de Janeiro É o Zero prestadora 21 21 41 35 10 Ou também O 24 48 16 10 Já o call center De São Paulo É o Zero prestadora 11 31 81 90 22 Ou também O 33 52 58 80 Você também pode fazer uso Do WhatsApp Ou do Telegram E é muito simples Através desses aplicativos Você manda o seu testemunho Através de uma mensagem De texto E detalhe É totalmente gratuito Então fique à vontade Para também utilizar Esses dois aplicativos E é o mesmo número Para ambos 21 9 90 77 34 68 E agora vamos acompanhar também um testemunho Só que agora é um testemunho da nossa TV Alguém lá de casa colocou a nossa TV Já tem bênçãos para contar Vamos conferir juntos Eu no primeiro lugar Eu fazia o que os outros queriam Não fazia o que eu queria Depois que comecei a assistir Nossa TV Eu comecei a ver a palavra de Deus Aí eu comecei a ver A palavra de Deus Tem que obedecer de primeira Para depois A outra pessoa Então aí que eu comecei A melhorar A me sentir bem Não ter medo de ficar sozinha Não ter medo de nada Mandar em mim Quer dizer Graças a Deus Eu tenho paz É a personalidade Que Deus manda eu fazer Mudei muito Para a melhor Mas eu agradeço a Deus Por ter a TV Nossa TV Que a minha filha me deu Ela me ajudou muito Me entender de primeiro lugar Eu Depois as outras pessoas A paz que eu tenho dentro da minha casa Eu tenho assim Sabe Eu não tenho medo de nada Eu confio em Deus Isso pra mim É maravilhoso Viu só que bênção Que é ter a nossa TV E você também pode ter ela aí Na sua casa Ligue sem compromisso Para a central de atendimento 0800 201 4000 Você liga E terá acesso A mais informações Dos pacotes E tudo aquilo Que a nossa TV Pode oferecer Pra você E pra sua casa Pra toda a sua família Tenho certeza Que um dos pacotes Irá caber No seu orçamento familiar Ligue para a central De atendimento É uma página Onde você terá acesso A todas as informações Dos bancos Das agências E também das contas Onde a Igreja da Graça Tem convênio E você pode fazer a sua doação Através daquelas contas E agências Porém Se você prefere anotar Não tem problema nenhum Vou passar agora Essas informações Pra você Então muita atenção E papel e caneta na mão Banco Bradesco A nossa agência É a 3378-2 E a conta corrente É a 29315-612 Já no Banco Itaú É a 0406 E a conta corrente É a 42717-9 No Banco do Brasil Nossa agência É a 0472-3 E a conta corrente 62120-0 Do Banco Santander A nossa agência É a 3795 E a conta corrente É a 13-00-00-21-5 E caso você queira fazer A sua doação Através das lotéricas Também é simples Basta que você apresente O seguinte código Que eu passo pra você agora 30-91-20-65 30-91-20-65 E você também tem A sua disposição A modalidade do Pix Por onde você pode fazer Também a sua doação Basta que você abra O aplicativo do seu banco Clique na palavra Pix Em seguida você clica Em pagar por QR Code E automaticamente Já vai abrir a câmera Do seu celular E daí sim você aponta Para este QR Code Que você está vendo Aqui na sua tela Este desenho Que é o QR Code do Pix Também do Pix Você pode fazer Através da nossa chave Que detalhe Também é o nosso CNPJ Caso você precise E é bom Também ter anotado Que é o 30-902-803-0001-00 Nossa chave do Pix Que também é o nosso CNPJ É o 30-902-803-0001-00 E a nossa oração Para que Deus abençoe E prospere E multiplique A sementeira De todos os patrocinadores Dessa linda obra Bom meus amigos Agora vamos juntos Preparar nosso coração E assistir Acompanhar Prestar a Deus Um culto Através de uma linda canção Que acompanhamos agora Mestre O vento soprou O meu barco Outra vez Mestre As ondas tentaram Me afogar De novo Mas sei que tu Estás comigo Sei que tu Estás comigo Mestre Meu barco Está longe do caos Mestre Mestre O farol Minhas forças Pois a minha coragem É maior do que eu penso Mesmo cansado Vou andar sobre as águas E se de repente E se de repente Minhas forças Acabarem Eu sei que a tua mão Há de me sustentar Tu és Tu és O meu guia E se o meu barco Vier A naufragar Mesmo assim Confiarei Em ti Meu Deus Mestre Meu barco Está longe do caos Mestre O farol Se apagou Não vejo Nada Nada Mas sei que tu Estás Comigo Sei que tu Estás Comigo Mas sei que tu Estás Comigo Sei que tu Estás Comigo Não vou deixar Que o medo Vença as minhas forças Pois a minha coragem É maior do que eu penso Mesmo cansado Vou andar Sobre as águas E se de repente Minhas forças Acabarem Eu sei que a tua mão Há de me sustentar Vai me sustentar Tu és O meu guia E se o meu barco Vier A naufragar Mesmo assim Confiarei Em ti Meu Deus Em ti Meu Deus O Senhor O Senhor traz luz A nossa vida E nos enche de esperança Estava com um caroço O médico falou que talvez fosse uma hernia E de nós E saiu Saiu o caroço Glória a Deus Que bonito Eu estou muito feliz Feliz E eu também estou feliz Em nome de Jesus Show da fé Ao vivo Com o missionário R.R. Soares Neste sábado Às nove Catorze E dezoito horas E no domingo Às sete Nove Onze Catorze Dezesseis E dezoito horas Aqui na sede da Igreja da Graça Em São Paulo Na Avenida São João Número sete nove Um Bem próximo À Estação República Do metrô Lembre-se A reunião das onze horas Se inicia dez minutos antes Às dez e cinquenta No domingo Logo após as reuniões Do show da fé O missionário segue Para Belo Horizonte Onde fará uma reunião especial Às dezessete horas Na Avenida dos Andradas Número mil e cinco Em frente ao Parque Municipal No centro Na segunda Dia vinte e cinco Temos mais dois encontros Às nove E às treze horas No mesmo local Acompanhe todos os nossos encontros E muito mais Pelas redes sociais Do missionário Pela rede Nossa Rádio Ou pela RIT TV Há mais de vinte anos Fazendo a diferença O senhor não se cansa E está sempre disposto A dar consolo e força Aos cansados Muito bem amigos Já voltamos Depois do missionário R. R. Soares Nós estamos aqui Para mais uma parte Do SOS da Fé SOS que está completando Quatro anos Hein? Viu? Acho que o mundo ia parar Ninguém tinha nada O missionário foi para a televisão Quatro horas e meia De seis Até as dez e meia Foi direto ali Como ele disse Acabou com a voz Não abençoava o povo Quantos testemunhos Nós tivemos milhares Dezenas de milhares De testemunhos Né? De pessoas naquela época Que foram abençoadas As agraciadas aqui Pessoas foram tiradas Na lei de morte mesmo Nosso Deus é tremendo Agora deixa eu lembrar Os amigos Dessas campanhas Então do missionário R. R. Soares Sábado ele está conosco Nove, quatorze, dezoito horas Sábado dia vinte e três Nove, quatorze, dezoito horas Domingo ele continua Sete, nove e onze Aí depois eu continuo Quatorze, dezesseis, dezoito horas Ele vai para BH Belo Horizonte Às dezessete horas Alô BH Às dezessete horas Ali na Avenida do Contorno Avenida dos Andradas Mil e cinco Antigo estradaria do Contorno É fácil Do lado da Guarda Municipal Vai ser uma festa Dezessete horas E volta na segunda Às nove, às treze horas Como foi hoje O dia lá Foi o dia de ontem Lá em Porto Alegre Tá bom? Vamos ver agora pessoal Quarta-feira Dia da família Igreja de joelhos Família de pé O maior propósito de oração Pela família Está de volta Na sede da Igreja da Graça Igreja de joelhos Família de pé Venha buscar por sua casa Por seus parentes Por aqueles que são importantes Para você O pastor Jaime de Amorim Campos Vai interceder diante de Deus Em seu favor Igreja de joelhos Família de pé É nesta quarta Às seis e às nove da manhã Ao meio-dia Às duas E às cinco da tarde E uma grande celebração Às sete e meia da noite Na Avenida São João Sete nove um Centro de São Paulo Igreja Internacional Da Graça de Deus Esperando por você Vai ser lindo Quero você aqui Vai ser tremendo Vai ser essa quarta-feira De poder De maravilhas Eu quero passar um pouquinho Da oração Como é que eu oro Na quarta-feira Você vai ver Uma oração De poder Uma oração De força Uma oração Feita com o nome De Jesus Eu levanto a minha voz Que está enfeitiçada Que está emacubada Que está com uma coisa Rua em cima Levante a folha E diga Senhor Deus Esta é a minha família Que eu declaro Diante de Ti E de todos A minha família É do Senhor Jesus Amém Quarta-feira forte Quarta-feira especial Não fique de fora Vai ser amanhã Seis horários Eu estarei em todos eles Estamos vendo hoje aqui A palavra de Deus É Deus conosco A vida de Deus Está nela Ali que você conhece Deus Tem que se adentrar Nas escrituras O homem disse Mande apenas uma palavra Que meu servo Ficará curado Eles clamaram a Deus No passado Deus enviou a palavra Jesus não usou Nenhuma técnica Para resistir ao diabo Foi com a palavra de Deus O diabo não aguenta O confronto Com a palavra de Deus Tá bom? Vem aí Três dias de poder Três elementos Vamos entregar Para todo mundo Vamos entregar Na sexta-feira santa O sangue do cordeiro Representado pelo suco de uva Que usamos na ceia Com o vinho de Israel É um ato de fé Que ele mudava Todos os produtos Lá de Israel Na sexta-feira A festa do azeite Você vai ver O azeite Com o azeite de Israel também Eu que ganhei Aquele azeite ali E vamos dar o pão O pão ásimo Para todo mundo Que esse pão Como se fosse água Um biscoito da Aguição Um biscoitão E nós vamos dar Um pedaço dele Para todas as pessoas No domingo de Pásco Então todos os produtos De Israel Com o nosso Mas o pão é só de Israel O vinho E o suco de uva Mas vai ser três dias De muita unção De muito poder Sexta-feira santa Palavras do missionário R. R. Soares Até uma ingratidão Para a sua faltar Nós vamos marcando Os horários especiais Sete da manhã O santo jejum Para quem quer fazer Um jejum nesse dia De agradecimento a Deus Nove da manhã Onze da manhã Depois às quatorze Aí é o especial Por quê? Tanto que depois Vamos pular para dezoito horas Porque quatorze horas Nós vamos ter ali A hora da crucificação Quinze horas Que diz assim Está consumado Abaixou a cabeça Ele inspirou Pronto Então esse horário É especial A igreja vai dar toda A reunião de mãos dadas E depois dezoito horas Aí vai ter Também às quatorze Tem a apresentação Da mocidade Com aquela crucificação De Cristo Vai ser demais E convidar a família Então sete da manhã O jejum Segunda reunião Nove da manhã Depois onze O super especial Às quatorze E às dezoito horas Sete horas É o jejum Aí as pessoas Vão receber Está vendo ali O suco de uva É um pouquinho Que as pessoas Vão receber ali Dele Para colocar nas portas Quando Israel Saiu do Egito Eles colocaram O sangue Dos animais O sangue do animal Na porta Na janela Onde o anjo Viu O anjo da morte Passar por cima Isso é a Páscoa Tá Vão dar Sexta-feira Santa No sábado De aleluia É a festa Do azeite Porque é a preparação Todos pensaram Que Jesus Estava morto Ele está trazendo A vida Então é a festa Da vida Não é Mariel Judas Não Sábado de aleluia Nove, quatorze, oito horas E você vai receber Um pouquinho Daquele azeite Que também tem Um azeite de Israel Aí está vendo O pão do lado É para o domingo De páscoa Vai ser o grande Dia da ressurreição São três dias Você vai se envolver com Deus Você vai se envolver Com a presença de Deus Vai ser muito forte Avenida São João Setecentos noventa e um Ao lado da Praça Da República Eu quero você Na igreja Eu quero você Participando Vai ser muito forte Como Deus vai operar Tá bom? Glória a Deus Mas quando não chega Deixa eu levar Que amanhã é dia da família Vai ser especial E agora nós temos Na reportagem O que acontece Na graça de Deus Quarta-feira Oi amigos O apóstolo Paulo Já dizia Que tudo que você For fazer Faça para a glória De Deus Ele quis dizer Que não existe Dois mundos A se viver Não existe como Você viver Um mundo secular Desligar E depois viver Um mundo sagrado Tudo é um mundo só E tem que ser Para a glória De Deus Seja você cuidando Da sua família Seja você na igreja Glorificando a Deus Tem que ser Para a glória De Deus Então venha participar De uma de nossas Reuniões E glorifique a Deus Através da sua vida Olha só como tem sido Linda as nossas Reuniões da família Aqui na Igreja da Graça Dê sorte que transportava os enfermos Para as ruas Em leis e camilhas Para que ao menos A soma de Pedro Quando eles passasse Cobrisse com deles E até das cidadas Com a vizinha Concorria muita gente A Jerusalém Conduzindo enferme Atormentados De espíritos Imundos Os quais Todos eram curados Vai acontecer As pessoas vão levar Irmão Ora por mim Quando não trouxer o doente Vão pedir para você Já aconteceu isso D. Terezinha Como que foi a reunião hoje? A reunião foi maravilhosa Foi uma benção Você tem algum testemunho De família? Tem vários Mas Tem uma da minha irmã Que teve penamonia Que ficou internada No hospital Com penamonia Com coração inchado E graças a Deus Deus tirou ela Está em casa Está salva Está com 92 anos Está uma benção Então vale a pena Vir buscar pela família? Vale a pena Eu já recebi Muitas benças Várias benças Eu já recebi aqui Estou feliz Com a minha igreja E com o meu pastor Seu Gimar Qual a importância De frequentar A reunião da família? Muito bom Muito bom Eu já frequento aqui Há mais de dois anos Dois anos e meio Aproximadamente Sempre orando pela família E já tive muitas benças Aqui Então tem a gente? Ela, por exemplo Ela é uma benção Que a gente se conheceu Faz pouco tempo Foi depois que eu comecei A frequentar aqui Eu tive muitos problemas Aqui em São Paulo Quando eu estava aqui Até catarata eu tive Tive que deixar De frequentar a igreja Fiz propósito De batismo Antes de fazer a cirurgia Fiz a cirurgia Me batizei E desde então A minha vida É outra vida Totalmente mudada Doria, é a sua primeira vez aqui Como que foi? Foi maravilhoso Eu me senti muito acolhida Na igreja Achei o culto sensacional E pretendo voltar mais vezes Venha você lutar Pela sua família Estamos localizados Na Avenida São João 791 No centro de São Paulo Temos reuniões Às 6, 9, meio-dia 2, 5 e 7, meia da noite A gente aguarda por você Ser muito especial Vai ser demais Você é convidado Não fica de fora não Que Deus está operando bastante Quarta-feira é demais E as pessoas têm um azeite Com a hipótese já dessa Mas é oração forte Você vê que o coração É de combate mesmo Tá bom? Pessoal, 3 dias de poder Tá ali Dá um suco de uva O sangue do cordeiro O azeite da alegria E o pão da vida Pra todo mundo Tá bom? Sexta-feira da paixão Saúde, aleluia Domingo de Páscoa Veja esta chamada Em março Na igreja da graça Dias especiais Dias para mudar vidas Para mudar histórias Três dias de poder Verdadeiramente Ele tomou sobre si As nossas enfermidades E as nossas dores Levou sobre si E nós o reputamos Por aflito Ferido de Deus E oprimido Esteja conosco Na sexta-feira santa No sábado de aleluia E celebrando A ressurreição De Jesus Cristo No grande Domingo de Páscoa O meu Jesus Ressuscitou Abre a porta Do teu Três dias de poder Com o pastor Jaime de Amorim Campos Que você creia No coração Que ele ressuscitou Dentro dos mortos Tenha senha No inferno é a morte E você diga pra ele Me salva Jesus E ele vai te salvá-lo Na sede da Igreja da Graça Em São Paulo Avenida São João 791 Centro Te adoramos a paz Demais hein Vai ser tremendo Sexta-feira santa E é o sangue do cordeiro É dia de grandes milagres Sete horas é o jejum De agradecimento Vai partir de milagres Sete horas da manhã O jejum Nove horas da manhã Segunda reunião A terceira às onze Quatorze O super especial Da crucificação Entenda E dezoito horas O final Cinco reuniões Para mudar histórias Aí na sábado A festa do azeite O azeite que vem de Israel Você vai levar um pouco dele pra casa Vamos entregar pra todo mundo O dia todo O dia todo Nove, quatorze, oito horas No sábado Domingo É o domingo da ressurreição Com pão ásimo O pão sem fermento Representa a vida de um cristão Você vai levar um pedaço Desse pão pra casa Sete, nove, onze, quatorze, dezesseis Dezoito horas Notou São quatorze reuniões Pra você ser super abençoado Vai ser demais Glória a Deus Vai ser sensacional Vamos lá Vamos falar um pouquinho Agora Deixa eu falar aqui Com a pessoa da nossa TV Que tem um testemunho Da Zélia Rocha A Zélia tem um testemunho Que quer falar da nossa TV Fala Zélia Eu tenho a nossa TV Desde 2019 Eu coloquei nossa TV Eu vi a necessidade Nas outras televisões A gente Misericórdia, né? Não dá pra assistir Nossa TV é uma benção Para toda a família E eu coloquei Os meus pais vieram do Piauí Meu pai ficava sempre assistindo E reclamando Ele assistia Mas reclamava, né? Mas no final Ele retornou ao Piauí Quando chegou Ele procurou uma igreja Sitou na frente Quando o culto terminou Ele falou Quero me batizar Ou seja Aquela semente Que ele ouviu em casa Produziu de um fruto E hoje Meu pai também É um servo do Senhor A minha mãe E a minha família toda Eu agradeço a Deus Por esta oportunidade Por esta bênção Que eu tenho na minha casa Nossa TV é igreja Dentro da sua casa A verdade é essa São três pacotes Com 11 canais evangélicos O mais simples 49,99 Mas tem todos os evangélicos Tem canal de oração Canal da juventude Canal show da fé O missionário de hora em hora Pregando dentro da sua casa Vai lá Anote Para não esquecer Porque você acaba esquecendo 0800 201 Até o canal da Bíblia Pessoal É sensacional Mostra aí um Dois versículos Por favor Eu vi uma grande voz Do céu que dizia Eis aqui O tabernáculo de Deus Com os homens Pois com eles habitará E eles serão seu povo E o mesmo Deus Estará com eles E será o seu Deus E Deus limpará De seus olhos Toda lágrima E não haverá mais morte Nem pranto Nem clamor Nem dor Porque já as primeiras coisas São passadas E o que estava sentado Sobre o trono A TV tem esse canal Olha só Tem canal por exemplo Em Lácio Que é espanhol Tem o canal da juventude cristã E em Gereão Eu falei seis cultos Amanhã os seis passam Na casa do assinante Canal da Bíblia Você viu Show da fé 1 e 12 Vamos mencionar de hora em hora Pregando Canal espanhol Que é o arredo espanhol Fala 0800 Isso aqui é menos de uns 70 por dia Tem em todos os evangelhos E tem uma tecla no canal No controle Montrego você Para um infinito número de canais Lá do satélite Tá bom 0800 201 Quatro mil Pessoal da rádio Anote 0800 201 Quatro mil Pode ligar agora Tá bom Dá uma nota aí Não deixar de ligar não Vamos agora ver Pessoal Importante O pastor Fernando Ele amanhã tem grandes reuniões Pela família Deixa eu só mostrar aqui Tá na igreja do bairro do Limão Avenida Nossa Senhora do O 99 Amanhã às 9 Amanhã às 9 19 30 Estão reuniões pela família Especiais Como o pastor Fernando Boa noite Boa noite Pastor já Ai meus amigos do SOS da fé Deixa eu contar bênçãos que acontecem aqui pelo Paraná A Helenice Gomes Contou-nos que tinha O genro dela tinha pedras nos rins Cirurgia marcada e tudo mais para fazer a retirada Mas através das orações em favor do genro as pedras saíram e ele não precisou Fazer a operação Pois bem Amanhã quarta-feira é o grande dia da oração pela Sagrada Família Estamos aqui vivendo essa fé A igreja de joelhos A família de pé E eu conclamo as multidões para estarem comigo São 5 horários quarta-feira 9 Meio-dia 14 17 E 19 Horas com 30 Minutos Aqui na rua José Loureiro 603 No centrão da cidade de Curitiba Pastor já Em quarta-feira tem sido Um dia muito especial para nós E é o dia voltado pelas famílias Menos todos Vamos fazer essa campanha Fazer essas orações Porque Deus há de operar em nome de Jesus Obrigado, pastor Vai ser especial em todas as Já aqui na sede eu estarei em todas elas 6, 9, meio-dia 2, 5, 7 e meia da noite Está chovendo testemunhos aqui Quantos, Efraim? Pastor, agora já são 20 testemunhos aqui Por favor Pastor, quem começa contando é a Bruna Ela conta pelo WhatsApp que estava com dor forte de cabeça Maria Solange Dias Ela ligou e disse que estava com dor no estômago Pelo Facebook A Ana Ferreira contou que estava com dores pelo corpo Ainda no WhatsApp A Silva Ela conta que estava com dor debaixo do braço esquerdo Ligou a Tereza Pereira aqui de São Paulo Disse que foi liberta da depressão Ainda pelo telefone A Janete de Souza lá do Rio de Janeiro Estava com uma dor no pé esquerdo Pelo WhatsApp A Lúcia de Resende no Rio de Janeiro também Conta que estava com dor no corpo pelo Facebook A Vânia Santos Ela conta que estava com dor no joelho A Eixila Ela contou do seu cachorrinho A Nina Estava com dores pelo corpo já há alguns dias Murmurando e reclamando Depois de tomar água consagrada Foi curada A Raíssa pelo WhatsApp Disse que estava com dor de cabeça A Silvana de Itapemirim Ela conta que estava com dor no braço O Joab lá de Roraima Contou que estava com dor na coluna E no joelho também A Adelma Maria Ela ligou e disse que estava com um caroço Debaixo do braço esquerdo Que desapareceu Após passar da água consagrada A Maria Cavalcante Ela lá de Minas Gerais Conta que estava com dor no quadril Pelo WhatsApp O José Silva Há um mês Com dor no braço e tontura Pelo Facebook A Juscelina Bueno Ela contou de Jacareí São Paulo Que estava com dor no ombro E pelo WhatsApp A Ana de Araújo Ela conta daqui de Itacoá Que estava com uma dor de cabeça Há mais de um mês E não passava A Chila de Oliveira Do Rio de Janeiro Contou que a sua bisneta Estava com dor de cabeça A Elza Souza Ela conta de Manaus Que estava com dor na coluna E finaliza o pastor Com a Maria de Fátima Aqui de São Paulo Que estava com dor no calcanhar E foi curada após oração E está tudo registrado Não é nada inventado aqui não Amigo Isso é muito demor São pessoas ligando Passando mensagem Entendo bem nas redes sociais Aí Dão testemunho Quanto você tem Lara? 19 testemunhos Pastor Devagar me dá os 19 Sem pressa A Silvana Lima Do Rio de Janeiro Nos conta que estava Com inchaço no estômago A Maria Tereza Também do Rio de Janeiro Nos conta que estava Com o ouvido direito Entupido A Tereza nos conta Do Youtube Que estava com dores No braço E forte dor de cabeça E até mesmo febre Após oração Ela foi curada A Moacir Pereira De São Paulo Estava com dores Nos joelhos Há três dias E foi curada Maria Adeni Vieira Do Paraná Declara que estava Com dores Nas pernas A Alda de São Paulo Nos conta que estava Com dores no corpo E também foi curada Ana Proença De Itapeva Nos conta que estava Com mal estar E ao tomar Da água consagrada Ela foi curada Maria Cícera Nos conta que estava Com rinite E após participar Da oração Ela foi abençoada Marta nos conta Do Mato Grosso do Sul Que seu esposo Ramiro Estava com gastrite E após tomar Da água consagrada Ele ficou curado O Carlos Eduardo Do Rio de Janeiro Estava com tristeza Na alma A Ilma Ferreira De Minas Gerais Estava com dores No ouvido E ela colocou A água consagrada Dentro do ouvido E a dor sumiu Naí da Silva Do Paraná Estava com dores No pescoço E após tomar Da água consagrada A dor sumiu Cláudio Neide De São Paulo Estava com dores No pescoço E coceira Nas partes íntimas Após a oração Ela recebeu Sua cura Enilde Do Rio de Janeiro Estava com dor No maxilar E o Max Coelho De Roraima Nos conta Que estava Há 30 anos Que estava sofrendo Com perturbação Mental E ele foi liberto A Marília Nos conta Que estava Com tristeza Na alma E após participar Da oração A alegria Veio ao seu coração Temos aqui A Maria Solange Dias Que estava Com dores No estômago E após tomar Da consagrada Ficou curada Cristina Guedes Estava com tristeza Na alma E os pensamentos Ruins Perturbando Sua mente Mas após a oração Ela foi liberta E Otávio Ferreira Nos conta Que estava Com dores No peito E para finalizar A Roseli Através do Youtube Nos conta Que estava Angustiada E foi curada Vamos lá pessoal Agora são 20 horas 8 minutos Chegando o horário De Brasília Daqui a pouquinho Tem mais E tem o missionário Participando conosco O Alexandre Jacqueto Você prepara O Jornal das 22 Boa noite Meu amigo Boa noite Pastor Jaime Foi lançado Um plano de ação De combate A violência E criminalidade Contra as mulheres O objetivo É prevenir Todas as formas De discriminação E violência Contra mulheres E meninas Por meio Da implementação De ações Governamentais Moradores Da zona oeste Do Rio Dizem que são Obrigados A pagar taxas Para traficantes E milicianos Ao mesmo tempo A Argentina Descarta A imunização Contra a dengue Frente a recorde De mortes Pela doença No país Brasil É o país Onde as pessoas Estão menos Satisfeitas Com a segurança Pessoal Pais e professores Criticam Método De progressão Escolar No ensino Um advogado Acompanhado De seu cachorro Impulsiona O plug-in A favor Da reciclagem No Chile Pastor Jaime As pessoas Aproveitam Os esportes Ao ar livre Para recolher Os resíduos Que sujam Os espaços Das cidades Muito obrigado Bom exemplo Teve aí Na época Das olimpíadas Os japoneses Recolhiam as coisas Nos estádios É um bom Vamos lá pessoal Daqui a pouquinho Tem mais oração Deixa eu fazer uma oração Agora Eu fiz a oração No início Pastor Jaime Estou com uma dor No peito Uma dor de cabeça Um peso no corpo Posso orar por você Senhor Deus Todo poderoso Criador dos céus Da terra A tua palavra Diz que o Senhor É o socorro Bem presente Na hora da tribulação Ela diz Invoca-me No dia da angústia Que eu te livrarei E tu me glorificarás Eu invoco teu poder Estenda tuas mãos E toque na pessoa Que ora comigo Ela está com essa dor Em alguma parte do corpo Do alto da cabeça A planta dos pés Causado até Pelo câncer Às vezes Oh Deus Por uma inflamação Oh Deus Vem agora Eu uno a minha fé Com a fé deles Levando a voz E digo Oh Dor Você é a sua causa Saia Dor de cabeça Dor tremenda nos olhos No fundo do olho Eu digo Saia agora Dor que está no ouvido Dor que está na garganta Dor nos braços Nas pernas Nas juntas Na coluna Onde estiver No abdômen No pé da barriga Vai embora Uma infecção O que for Fora Em nome de Jesus Meu Deus Unja também a água Com fogo e poder Que todos que participarem Sejam abençoados Em nome do Senhor Amém Bebe e dê para alguém beber Glória a Deus Só vitória Você levanta a cabeça Agora você não tem que pagar mesmo Mas tem que testemunhar Pastor Jair Saiu um peso De cima de mim Mexa o braço aí Ombro Vai lá Mexa a perna Fica de pé Começa a andar Sentiu a cura Ligue para nós Para São Paulo 11-21-26-5893 É o nosso plantão 11-21-26-5893 Para o zap É 11-21-26-5894 11-21-26-5894 Também você pode Entenda bem Para o escritório 3-1-8-1-90 22-3-3-5-2-5-8-80 Também você pode Fazer algo bonito Entenda bem Para o Rio de Janeiro É 21-9-90-77-34-68 21-9-90-77-34-68 No escritório 21 o código 21-41-35-10 24-48-16-10 Atenção para as redes sociais Jaime de Amorim No Facebook No Instagram E no Youtube Vamos agora ouvir O Davi Soares Lá em Manaus Ele esteve lá Deus tem usado o Davi De uma maneira especial O ministro Davi Soares Realiza campanhas de fé No norte do país Começando por Manaus Na nossa igreja No bairro do Monte das Oliveiras Senhoras e senhores Se Deus está falando Essa palavra aqui Porque a palavra Ciência do Senhor Ainda está A mão dele Aberta para você A você que tem duvidado Que Deus pode fazer algo Deus quer começar Nesse local A levantar você A colocar você de pé A mudar O seu modo de pensar A fazer você Ter um ano de 2024 Muito abençoado Diante dele Assim como o missionário faz Ele ministra a oração da fé E os testemunhos aparecem Eu cheguei aqui Com bastante dor Já estou com mais Já estou com mais de um mês Estou fazendo tratamento Que tratamento? Pedra na vesícula A senhora chegou com dores aqui hoje? Estava com dor Agora? Passou, graças a Deus Glória a Deus Eu cheguei aqui com muita dor No meu braço Graças a Deus Que agora eu posso levantar Meu braço E o que era no seu braço? Bursite Bursite Deus operou Essa inflamação Não foi embora Amém Eu creio Há um mês atrás Eu tive pico de pressão alta E deu uma forte dor na minha cabeça Quando eu vim pra cá Eu vim com essa pontada na minha cabeça E agora? E agora passou Graças a Deus Glória a Deus Quando eu cheguei na igreja Eu não estava sentindo nada Mas depois começou a dar uma espontada aqui Que faz tempo Sempre eu sinto essas espontadas O Senhor começou a pregar Eu falei assim Aí eu pedi pra Deus Se passasse nessa O que eu estava sentindo Através da oração Já vai ver que Deus está operando Passou agora Aí não senti mais nada Depois que acabou de fazer a oração E quem vai sentir? Amém? Em nome de Deus Eu estava com uma dor assim No pé da minha barriga Aí já não estou mais sentindo nada Passou totalmente? Passou Apertou aí? Foi embora Glória a Deus Glória a Deus Amém Jesus Eu sou obreira E eu sapato, né? Domingo eu vim trabalhar Só mancando na igreja, né? A pessoa chegou com dor aqui? Cheguei Eu estou tendo ali aberta Porque eu não consigo calçar sapato E agora? Agora passou Passou a dor Olha só a dor do calombo Aqui embaixo Parou Amém Deus é fiel Amém Amém Deus está curando os obreiros Seguimos para a cidade de Itacoatiara Onde há mais palavra Libertação E cura no nome de Jesus Cheguei com muita dificuldade Para enxergar Para enxergar Deus está começando um milagre Não parou Amém Amém Em nome de Jesus Continua segurando a sua bênção Eu me lesionei Jogando bola Aí eu bati meu joelho Aí desde Desde ontem eu estava assim Sentindo uma dor Que eu não consegui nem me ajoelhar direito E agora? Depois da oração Sarou Mexe o joelho Ajoelha aí Vamos lá E aí? Minha uma dor Está pronto para a partida? Depois que a gente dá um jeito Então a gente joga um alarm Você vê? Isso aí Sendo usado como missionário Falou de uma maneira especial Então fica atento aí Quando ele marcar campanhas Para você aí ser abençoado Pelo poder de Deus Falando no missionário Nós vamos receber agora O missionário Com aquela participação especial Convide os amigos Vai para a sala Vamos fazer agora uma festa Com a presença do missionário R. R. Soares Meus amigos, tudo bem? Fazendo aqui uma abertura no SOS Para trazer uma palavra Bonita Que está no Salmo 106 Versículo 15 Preste atenção O rei Davi disse assim Foi o rei Davi mesmo? 106? Não, nós não sabemos quem foi O escritor então É o marido do Salmo de Davi Porque a gente erra muito E ele diz assim Que é uma coisa para você pensar Os israelitas Queriam comer carne Mas não precisavam Porque o maná Trazia todas as propriedades Nutricionais que a pessoa precisa Não tinha nenhum efeito colateral Sabe que a carne tem Tem gente que tem problema Se não come Falta vitamina B12 Mas se come A vez Arrasta o ouro Outra coisa Doutor Mané era aí Mas eles pediram E Deus deu para eles A carne Então ele diz assim E satisfei eles o desejo Comeram carne à vontade Mas olha o que aconteceu Mas Deus fez Defiar a sua alma Porque eles pediram o pior E Deus tinha que mostrar ele De alguma maneira Aí eles ficaram desolados Não tinha mais presença de Deus Não tinha aquela alegria De buscar Deus Até que se arrependeram Nunca force Deus a fazer nada Ele é senhor O pastor por exemplo Ele não tem que dizer Deus só vai curar o enfermo Eu vou convidar Só vai passar vergonha Não, não brinca com Deus assim não Fala Deus Eu posso convidar o povo Que está doente Enfermo O senhor vai me usar Para curar as pessoas Se o senhor não vai me usar Porque eu estou em pecado Me mostra Mas eu quero ser usado O senhor aceita que eu faça isso É muito melhor Do que você bancar o abelhudo E falar para Deus Que agora ele tem a obrigação De curar Vou morar agora Sem obrigação Porque ele é senhor E quer abençoar Pega sua água Para abençoar Copa ou caneca E pega também agora Roupa de pessoa doente Coloca em frente Do aparelho Que você está me assistindo agora E eu digo o seguinte Deus Eu venho em nome de Jesus Pedir um abenço Que a lição fique clara Eles forçaram o senhor da carne E o senhor estava dando o melhor Mas aí para eles aprenderem O senhor fez a alma deles definhar Ficar em petição de miséria Oh Deus Assim somos nós Às vezes pecamos Perdoa-nos Levanta-nos E usa-nos Para a tua glória Essa água Seja abençoada Agora pelo teu poder Deus coloca ali A virtude A pé de roupa E em nome de Jesus Eu digo esse mal Que está na sua vida Senhor Senhora Jovem Rapaz Moça Criança Saia dessa pessoa Vai embora agora Desapareça Em nome de Jesus E você então diz Obrigado Jesus E aí foi completamente desfeito o seu mal Pode crer Deixa eu falar com você Que eu estou precisando da sua ajuda Nós ainda temos que cumprir alguns compromissos Todo dia tem E se você não ajudou E é um patrocinador Não falte esse mês Eu olho que o mês corre rápido E como é que eu faço Missionário Você diz Que nunca ajudou E quer ajudar agora Esse QR Code aqui É só você pegar Colocar o seu celular E enquadrá-lo Para tirar uma foto Aí vai aparecer um Nele Uma coisa amarela Você abre E sai a informação Como se ajuda Por transferência bancária Como se ajuda Pelo cartão de crédito Como se ajuda A ir ao banco E depositando Tem vários bancos Aí você escolhe O melhor deles E lotérica É só chegar e falar Para o Caixa Eu quero fazer um depósito Doação Para o SOS Ou Igreja Internacional Da Graça de Deus Tem que falar o convênio Convênio 3091-2065 3091-2065 Ou faça o PIX Como é que eu faço o PIX Missionário Igual você paga Alguma coisa no comércio Mais simples do que isso Não existe Você pega o seu celular Para tirar uma foto Abre ali o QR Code E você segue a direção Se você já preparou O seu celular para isso Então tem que preparar Colocando Qual conta que você quer tirar E tudo Não só isso Mas comprar e pagar É muito melhor Às vezes pelo PIX Carregadinho no bolso Deixa eu falar com você Agora que está Me assistindo Nós vamos ver as missões Depois das missões Eu volto Para dar um abraço em você Então vamos às missões agora É com grande alegria Que hoje vamos mostrar Um testemunho Que recebemos do Tajiquistão Um país montanhoso Situado na Ásia Central Que faz fronteira Com o Afeganistão Com o Uzbequistão Quirguistão E a China ao leste Olá Dr. Soares Quero agradecer a Deus Pela sua vida Através do meu testemunho Ouvindo as suas pregações E acompanhando a sua página No Facebook Me arrependi dos meus pecados E aceitei a Jesus Cristo Como meu Senhor e Salvador Obrigado por esse trabalho lindo Que me alcançou E tem alcançado o meu povo Deus o abençoe Diversos países distantes de nós Enfrentam grande perseguição Aos cristãos E muitas pessoas são proibidas De se converterem ao Evangelho Mas Cristo veio para a liberdade De todos E nosso papel É chegar a lugares Como este Através da Palavra de Deus Aquela gravaçãozinha Que o missionário fala assim E você Não quer ser um associado Da Igreja da Graça Olha Eu falei De jeito nenhum Que eu quero Falei Tá bom missionário Eu vou associar Só que tem uma coisa Hoje é segunda-feira Quarta-feira Daqui a dois dias Vai cair o dinheiro da pensão Se por acaso Eu falando na televisão Como se ele estivesse me vendo Ouvindo Mas era o Espírito Santo Que já estava me ouvindo Se por um acaso Tiver o dinheiro da minha pensão Que é o valor X Que é muito pouco E tiver um pouco mais Aí com certeza Eu vou fazer associado Tá Só assim Eu fui até o banco Quando eu passei meu cartão Digitei a minha senha Quando saiu Eu olhava assim Tinha Se fosse a minha pensão Se fosse 10 reais Tinha 100 reais Quando eu olhei aquele valor Eu falei Eu não acredito Tudo isso A primeira coisa que veio Na minha mente É agora Mas eu subi rapidinho Eu entrei assim E falei Eu vim ser associado Me dá o papel Aí daqui a um mês Vai chegar o papel Para você no correio Aí você começa a pagar Querido Eu quero pagar agora De repente A minha vida Mudou Que era antigamente Era do vinho Para o vinagre Mudou da água Para o vinho Porque a palavra da cruz É loucura Para os que perecem Mas para nós Que somos salvos É o poder de Deus Deixa eu falar com você Que eu estou precisando Da sua ajuda Nós ainda temos Que cumprir Alguns compromissos Todo dia tem E se você não ajudou E é um patrocinador Não falte esse mês Eu olho que o mês Corre rápido E como é que eu faço Missionário Você diz Que nunca ajudou E quer ajudar agora Esse QR Code aqui É só você pegar Colocar o seu celular E enquadrá-lo Para tirar uma foto Aí vai aparecer Nele Uma coisa amarela Você abre Essa informação Como se ajuda Por transferência bancária Como se ajuda Pelo cartão de crédito Como se ajuda A ir ao banco E depositando Tem vários bancos Aí você escolhe O melhor deles E loterica É só chegar E falar Para o Caixa Eu quero Fazer um depósito Doação Para o SOS Ou Igreja Internacional Da Graça de Deus Tem que falar O convênio 30, 91, 20, 65 30, 91, 20, 65 Ou faça o Pix Como é que eu faço O Pix, missionário Igual você paga Alguma coisa no comércio Mais simples do que isso Não existe Você pega o seu celular Para tirar uma foto Abra ali o QR Code E você segue a direção Se você já preparou O seu celular Para isso Não tem que preparar Colocando Qual conta Que você quer tirar E tudo Não só isso Mas comprar E pagar É muito melhor Às vezes Pelo Pix Carregadinho no bolso Deixa eu dar um abraço Bonito para você Com uma promessa Da Bíblia Sagrada Que nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Falou Ele disse o seguinte Em verdade Está em João Capítulo 5 Versículo 25 Em verdade Em verdade Vos digo Que veio a hora E agora é Entre os mortos Ouvirão a voz Do Filho de Deus Dele Jesus E os que o virem Viverão Como? Os mortos Viverão como? Eles serão Ressuscitados Para a vida Eles não vão vegetar Não vão ficar dormindo não Eles vão ficar Para sempre No mundo da perfeição Olha Se tivesse um país Perfeito Você não faria tudo Para ir para esse país? Para ir para esse país Perfeito Que é os céus Basta só aceitar Jesus E perseverar Esse é o meu abraço Voltemos agora Ao SOS Muito boa noite Missionário R.R. Soares E uma excelente noite Aos amigos Que acompanham A mais um SOS Da fé Vocês já acompanham Aqui o momento Da palavra E também O momento Da oração Colocou a fé em ação E tenho certeza Que já tem testemunhos Já tem bênçãos Para contar Daquilo que Deus fez Na sua vida Temos aqui A sua disposição Tanto o call center Do Rio de Janeiro De São Paulo E o WhatsApp Ou Telegram Que são os meios Por onde você manda O seu testemunho Até nós E nós vamos publicar Dando a glória a Deus Por aquilo que Ele fez Na sua vida Bom Nosso call center Do Rio de Janeiro É o Zero prestadora 21 21 41 35 10 Ou também O 24 48 16 10 Já o call center De São Paulo É o Zero prestadora 11 31 81 90 22 Ou também O 33 52 58 80 Você também Pode fazer uso Do WhatsApp Ou do Telegram E é muito simples Através desses aplicativos Você manda o seu testemunho Através de uma mensagem de texto E detalhe É totalmente gratuito Então fique à vontade Para também utilizar Esses dois aplicativos E é o mesmo número Para ambos 21 9 90 77 34 68 21 9 90 77 34 68 E agora Vamos acompanhar Também um testemunho Só que agora É um testemunho Da nossa TV Alguém lá de casa Colocou a nossa TV Já tem bênçãos Para contar Vamos conferir juntos Eu no primeiro lugar Eu fazia o que os outros queriam Não fazia o que eu queria Depois que eu comecei a assistir A nossa TV Eu comecei a ver A palavra de Deus Aí eu comecei a ver A palavra de Deus Tem que obedecer Primeiro Para depois A outra pessoa Então aí que eu comecei A melhorar A me sentir bem Não ter medo De ficar sozinha Não ter medo De nada Mandar em mim Quer dizer Graças a Deus Eu tenho paz É a personalidade Que Deus manda Eu fazer Odei muito Para a melhor Mas eu agradeço A Deus por ter A TV Né Essa TV Que a minha filha me deu Ela me ajudou muito Sabe Me entender De primeiro lugar Eu Depois as outras pessoas A paz que eu tenho Dentro da minha casa Eu tenho assim Sabe Eu não tenho medo De nada Eu confio em Deus Isso pra mim É maravilhoso Viu só que bênção Quer ter a nossa TV E você também Pode ter ela Aí na sua casa Ligue sem compromisso Para a central De atendimento 0800 201 4000 Você liga E terá acesso A mais informações Dos pacotes E tudo aquilo Que a nossa TV Pode oferecer Pra você E pra sua casa Pra toda a sua família Tenho certeza Que um dos pacotes Irá caber No seu orçamento Familiar Ligue para a central De atendimento 0800 201 4000 E agora eu quero falar Com você Querido amigo Patrocinador Ou você que hoje Está sentindo esse desejo Aliás Esse chamado de Deus Pra sua vida Você pode hoje Se tornar um patrocinador Dessa obra Dessa linda obra Que leva o evangelho A boa notícia Para as nações Você está vendo Um QR Code Aqui na sua tela E apontando a câmera Do seu celular Para ele Você vai ser encaminhado Através de um link Para uma página Onde você terá acesso A todas as informações Dos bancos Das agências E também das contas Onde a Igreja da Graça Tem convênio E você pode fazer A sua doação Através daquelas contas E agências Porém Se você prefere anotar Não tem problema nenhum Vou passar agora Essas informações Para você Então muita atenção E papel e caneta na mão Banco Bradesco A nossa agência É a 3378-2 E a conta corrente É a 29315-612 Já no Banco Itaú É a 0406 E a conta corrente É a 42717-9 No Banco do Brasil Nossa agência É a 0472-3 E a conta corrente 62120-0 No Banco Santander A nossa agência É a 3795 E a conta corrente É a 1300-0021-5 E caso você queira Fazer a sua doação Através das lotéricas Também é simples Basta que você apresente O seguinte código Que eu passo Para você agora 3091-2065 3091-2065 E você também Tem a sua disposição A modalidade do Pix Por onde você pode fazer Também a sua doação Basta que você abra O aplicativo do seu banco Clique na palavra Pix Em seguida você clica Em pagar por QR Code E automaticamente Já vai abrir A câmera do seu celular E daí sim Você aponta Para este QR Code Que você está vendo Aqui na sua tela Este desenho Que é o QR Code Do Pix Também do Pix Você pode fazer Através da nossa chave Que detalhe Também é o nosso CNPJ Caso você precise E é bom Também ter anotado Que é o 30902-803-0001-00 Nossa chave do Pix Que também É o nosso CNPJ É o 30902-803-0001-00 E a nossa oração Para que Deus abençoe E prospere E multiplique A sementeira De todos os patrocinadores Dessa linda obra Bom meus amigos Agora vamos juntos Preparar nosso coração E assistir Acompanhar Prestar a Deus Um culto Através de uma linda Canção Que acompanhamos agora Mestre O vento soprou O meu barco Outra vez Mestre As ondas Tentaram Me afogar De novo Mas sei que Tu estás Comigo Sei que Tu estás Comigo Mestre Mestre Meu barco Está Longe Do caos Mestre O farol Se apagou Não vejo Nada Mas sei que Tu estás Comigo Comigo Sei que Tu estás Comigo Comigo Não vou deixar Que o medo Vença as minhas Forças Pois a minha coragem É maior Do que eu Penso Mesmo Mesmo cansado Vou andar Sobre as águas E se de repente Minhas forças Acabarem Eu sei que a Tua Mão A de me sustentar A de me sustentar Amé Mestre Meu barco está longe do gás Mestre, o farol se apagou Não vejo nada Mas sei que tu estás comigo Sei que tu estás comigo Mas sei que tu estás comigo Sei que tu estás comigo Não vou deixar que o medo Vença as minhas forças Pois a minha coragem É maior do que eu penso Mesmo cansado Vou andar sobre as águas E se de repente minhas forças acabarem Eu sei que a tua mão Há de me sustentar Vai me sustentar Tu és o meu guia E se o meu barco vier a navegar Mesmo assim confiarei Em ti, meu Deus Em ti Saiu caroço Olha a glória a Deus Que bonita Eu estou muito feliz Feliz E eu também estou feliz Em nome de Jesus Show da fé Show da fé ao vivo com o missionário R.R. Soares Neste sábado O missionário O missionário é o missionário O missionário segue para Belo Horizonte Onde fará uma reunião especial às 17h Na Avenida dos Andradas Número 1005 Em frente ao Parque Municipal no centro Na segunda, dia 25 Temos mais dois encontros Às 9h e às 13h No mesmo local Acompanhe todos os nossos encontros E muito mais pelas redes sociais do missionário Pela rede Nossa Rádio Ou pela RIT TV Há mais de 20 anos Fazendo a diferença O Senhor não se cansa E está sempre disposto a dar consolo e força aos cansados E é bonito ver como é que Deus opere E usa o nosso missionário R.R. Soares Lembrando aos amigos que eu estou dando hoje aqui É importante conhecer a palavra de Deus É conhecer Deus Você conhece Deus na sua palavra O salmista Eu comecei com o Salmo 56 Vou ler só versículos 4 e 10 Eu vou ler o 10 para você de novo agora Que eu já li aqui Capítulo 56, versículo 10 Ele diz Em Deus louvarei a sua palavra No Senhor louvarei a sua palavra Por quê? Porque você conhece Deus na sua palavra É ali que você conhece Jesus falou em João 5,39 Examinai as escrituras Porque contém nelas a vida eterna Quer dizer, a vida de Deus está na palavra Tá bom? Vamos lá O meu amigo Efraim Me dê 12 testemunhas Tem muito Chegou muito Pessoal Vamos contar 12 em 12 12, por favor Sim, Senhor Pastor Jaime Quem começa contando pra nós É a Maria José Lima Ela é da Paraíba E estava com labirintite Já a Maria Andrade Lá do Rio de Janeiro Estava com dor na lombar O José contou pelo YouTube Que estava com uma causa na justiça Participou das orações E saiu a sua aposentadoria A Eva Miranda de São Paulo Estava uma semana com dor no corpo Maria Simões da Bahia Estava com as vistas embaçadas A Elisa de Pernambuco Contou pelo WhatsApp Que estava com uma dor forte na coluna Ainda por mensagem A Eliana Barbosa de Minas Gerais Contou que saiu um caroço da sua língua Quem conta pelo telefone É a Rosalinda Soares Também de Minas Estava com dores nas costas Pelo YouTube do senhor A Maria contou Que estava com uma perturbação na mente O Otávio Silva Ele conta daqui de São Paulo Que estava com dor no peito A Maria Santos Estava com sinusite Termino com o Expedito Meideiros Lá do Paraná Que estava com uma hernia de disco Que com muitas dores E desapareceu Após a hora E o Lara Me dê sua doce, por favor Pastor, podemos começar Pela Luzia Rosa Do Rio de Janeiro Que estava com dores No estômago Há dois meses A Zilda Maria Da Paia Estava com tendinite Na mão direita A velha Lúcia Estava com angústia O Carlos Eduardo Do Rio de Janeiro Estava com depressão E foi curado Pelo WhatsApp O Mauro Salles Estava com dores No braço A Juracim Mello Nos conta lá Do Rio de Janeiro Que estava com diarreia E mal-estar E foi curada Elias Alves Nos conta Do WhatsApp Que estava com dores No joelho A Ana de Sena Manaus Nos conta Que estava com febre alta E cessou Após a oração A Francisca Nos conta Do Facebook Que estava com queda capilar Após passar Da água consagrada A queda parou E temos a Ana Selma Do Pará Que estava com falta de ar E também foi curada Cleide Soares De São Paulo Nos conta Que estava com dores Nos rins Luana Silva De São Paulo Estava há 10 dias Com dores de cabeça Para finalizar A pessoa Isso daqui a pouco Tem mais textos São muitos Muitos realmente Vamos fazer o seguinte Vamos ver a festa Que teve sábado passado Aqui Vamos ver um pouquinho dela MQV Sensacional Levante as suas mãos Aos céus Quem veio aqui hoje Para se alegrar Na presença Do Todo Poderoso Quem já está Com oração Bem alegre Diga aleluia Diga glórias A Deus Foram muitas As mulheres Que deram glórias Porque chegaram felizes A sede Da Igreja Internacional Da Graça de Deus Em São Paulo Neste sábado Pelo simples fato De poder participar Desse encontro Tão esperado Estas aqui Estavam cantando E dançando Em louvor Antes mesmo De entrar Na igreja Mulher Valente Mulher Um cheio da Abençoada Mulher crente E olha que elas Vieram de longe De Calcaia No interior De São Paulo Foram quase Duas horas De viagem Até a capital E muito planejamento O mês todo A gente já está Se programando Assim que falou A data Se programou Se reuniu E Deus permitiu A gente estar aqui hoje E valeu muito a pena Porque estava Só começando Ali Um dia Verdadeiramente Abençoado Um encontro Que contou Com a participação Especial Do missionário R.R. Soares Logo na abertura A gente tem que estar Bem Vigiando E orando Para não cair em tentação Tentação Que não é Para a gente fazer Coisa errada Mas a vez Fazer o pior Que a gente Abandona a Deus Para seguir o homem A palavra de fé Ministrada Pelo missionário E na sequência Pela pastora Thais Benevente Líder estadual Do MQV Em São Paulo Foi seguida Por muito louvor E adoração Tu és o mesmo Para sempre Teu amor Eu sou o meu E alegria Eu sou o meu E alegria Eu sou o meu E alegria Se o mar Eu sou o meu Eu sei Eu não tenho E alegria Eu sei Este primeiro encontro Do ano Do Ministério Mulheres Que vencem Aqui na sede Da Igreja Internacional Da Graça de Deus Em São Paulo Foi tomado De muita unção Como tema Que já começa A fazer a diferença Na vida De todas as presentes Aqui Porque além De estar estampado Nas camisetas Já está frisado Na mente delas Levantando A geração forte A nossa geração Tem leia Pra queimar E pode ser De água E tendo Fatizar A gente vem Conscientizar As mulheres Algo que muitas vezes Elas na verdade Nem precisam descobrir Mas elas precisam Aceitar Que fazem parte De uma geração Eleita Uma nação santa Que ela é forte Que ela é amada Primeiramente E por ela ser amada Ela então é forte Quando a gente fala De geração forte A pessoa já pensa Logo no exército Em pessoas empoderadas E na verdade Não existe Um empoderamento Sem o conhecimento Do amor Então O que a gente Vem passar Para as mulheres É a importância Delas entenderem E aceitarem Esse amor Que não se mede É um amor Que não se compara Com nenhum outro Que é o amor De Deus Por nós Foi um dia marcado Pela transformação Está previsto Está previsto Para o mês De junho E a pastora Thais Beneventi Já adianta O que vem por aí Tem alguma coisa A ver com gerar frutos Tá pronto Já falei Que não ia falar Falei Vamos gerar frutos Quem está forte Quem é amada Gera pessoas Que também são amadas Então a gente vai falar Sobre isso também E apresentando aí Uma palavra de fé Do missionário R.R. Soares Vamos lá Efraim Quantos mais você tem Para se encontrar Mais 15 agora Pastor Por favor Sim Quem conta é o Denise Paz Estava com falta de ar A Linda Novaes Dor no estômago A Maria Lemos De São Paulo Dor na lombar Eliane Estava com dor de cabeça Quem conta é o Marcos Dias Do Rio de Janeiro Estava com dor no ouvido A dor Alice Conceição Lá do Rio de Janeiro Estava com dor na coluna Pelo WhatsApp José Alves Há três dias Com dor no corpo A Rita Andreoli Ela conta lá do Rio de Janeiro Que estava com ansiedade E perturbação na alma A Mônica de Minas Gerais Estava com dor de barriga Robson do Maranhão Estava com o caroço Debaixo da axila Que desapareceu A Glória de Minas Gerais Estava com peso na cabeça Luana de Manaus Fraqueza O Eliseu Contou pelo WhatsApp Que estava com dor na barriga Maria das Dores Aqui de São Paulo Estava com dor do lado direito Do corpo Finalizo o pastor Com a Sandra Lúcia Que estava com dor de cabeça E você, Lara? Pastor, nós temos 18 testemunhas Me dá 10 só deles, por favor Depois você me dá os outros Pastor, começando pelo Emerson Silveira Ele estava com dor e inchaço abdominal A Verônica Vales do Santo Rio de Janeiro Estava com dor de garganta O Maurício Pará Estava com problemas sérios da visão E até mesmo com ameaça de perca total da visão Após participar da oração Ele foi curado Naí do Paraná nos conta Que estava com dores no tornozeiro E na panturrilha E foi curada Genésia de São Paulo Estava com inchaço na barriga Otávio Ferreira Estava com mal estar E dor no corpo Após tomar água consagrada Foi curado Maria Goretti Estava com constipação intestinal E ao tomar da água consagrada Foi curado André Silva Goiás Estava com dor no corpo Del Maraújo Estava com mal estar E para finalizar Júlio Dias Estava com dor abdominal Depois a gente vai na rapa do taxa Agora, pessoal Vamos ver agora As missões O caso do Natal O testemunho lá do Oriente Médio É bonito Nós estamos alcançando o Brasil O mundo Olha, você que mensalmente Faz aquela contribuição Nosso muito obrigado Não esqueça Estamos com grandes compromissos Por favor, Oriente Médio Os países que compõem o Oriente Médio Possuem uma grande costa marítima A navegação ainda é o maior meio de importação e exportação no mundo Mais do que por ar Cargas são transportadas diariamente E muitas delas passam por canais localizados no Oriente Médio Como o Canal de Suez A prática é muito antiga E já acontecia na época de Jesus Tanto que os discípulos navegaram por estas águas Levando os ensinamentos de Cristo Por lá, o Evangelho ainda não pode ser pregado livremente Mas temos feito um lindo trabalho que tem gerado frutos de salvação Como na vida desta senhora Que mora em um país daquela região Olá, doutor Soares e irmãos Quero compartilhar com vocês a minha grande alegria Tenho acompanhado as ministrações da Igreja da Graça há anos E no ano passado me encorajei a pedir ajuda em oração Para que Deus me desse um bom casamento Logo após eu fazer o meu pedido Eu conheci um excelente rapaz Depois ficamos noivos E agora, apesar de não podermos nos identificar Envio a vocês a foto do nosso casamento Por isso, quero agradecer ao doutor Soares E a equipe dele em meu país Pois o Senhor Deus ouviu as nossas orações São inúmeras as maravilhas que Deus tem feito E somos gratos pela vida de cada patrocinador Que se empenha em manter esse trabalho ativo Eu sou patrocinadora há mais de 30 anos E como serviu para mim Até peguei uma oração com ele Eu tinha sido curado do Stone Aí foi onde eu assumi E sou até hoje Eu me sinto realizada Não podemos recuar Pois a palavra pregada está gerando libertação E vidas salvas para o reino de Deus Só temos que agradecer a Deus pela vida de vocês Patrocinadores E fazendo apelos Olha, vocês já precisamos Está aqui o QR Code Para ter os feriados aí Não esqueça não Você pega o celular Abre na câmera do celular E pega todas as informações Cadastro De como ajudar Cartão de crédito Tem conta Tem Bradesco Itaú, Banco do Brasil, Santander, Caixa Econômica Eu vou ditar a conta do Bradesco Para o pessoal da rádio O pessoal da TV Tira foto O pessoal da internet Printa Bradesco Agência 3378-2 Conta 29315-6 Bradesco 3378-2 Conta 29315-6 Se o banco for diferente Acrescente o nome da Igreja Internacional da Graça de Deus E o nosso CNPJ 30902-803-0001-00 Podem fazer um Pix com o CNPJ Abra no aplicativo do banco Palavra Pix Chave Pix É o número do CNPJ Lotérica Qualquer lotérica do país Vá ao caixa de graduação Para o show da fé Mesmo que não te peçam O código de 3091-2065 Glória a Deus Estamos precisando mesmo Da sua participação Deixa eu falar agora pessoal Mostrar aqui a oração do pastor Leandro Como é que ele ora pela família Vamos passar a oração direto Diretor Sai da casa deste homem Dessa mulher Sai desse matrimônio Demônio que colocou O esfriamento conjugal Tem que sair agora O demônio que está atuando No filho e na filha O satanás Deus criou ele Criou ela Criou macho e fêmea Sai dessa casa agora Nós estamos mandando É no nome de Jesus Você entrou com a doença Você entrou com a enfermidade Você entrou com a miséria Com a falta Com a escassez Você entrou com o vício Vai saindo agora 232 E no domingo Na Vila Zilda Antonello da Messina 903 8 e 10 horas Vai ser especial Tá bom? Deixa eu falar com o pastor Fernando Que também tem grandes reuniões Pastor Fernando Diga pra nós Volta aí Por favor Voltei pastor Jaime Voltei amigos do SOS da fé Sempre contando As maravilhas Do que Deus tem feito Aqui no Paraná E agora O testemunho Que chega da Lourdes Borges Ela intercedeu Pelo marido Que tinha Um caroço na mão Mas pelas orações O caroço desapareceu Pois é Deus tem operado Curas Libertações Caroços Tumores Cistos Cânceres Tantos milagres Tantas maravilhas Pelas intercessões Que temos feito Aqui quarta-feira Está bonita a campanha Igreja de joelhos E a família de pé Num dado momento do culto Aquele povão todo Se ajoelha Clama a Deus E os céus se manifestam Trazendo a vitória Amanhã portanto Quarta-feira Às nove Também meio-dia Quatorze Dezessete Dezenove E trinta Na rua José Loureiro Seiscentos e três No centro da cidade De Curitiba Pastor Jaime Deixo o meu convite Deixo o meu abraço Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Vai ser demais Quarta-feira Aqui na sede Eu estou de plantão O dia todo Aqui na São João Sete, nove, um Seis, nove, meio-dia Duas, cinco e sete Meia da noite Olha o pastor Ramos Jandir Amanhã Nove, quinze, dezenove, trinta Conceição Samartino Duzentos e um Pastor Antônio Maria Purana Avenida Tabelião Passarela Cinco, sete, três Nove, quatorze, trinta E dezenove, trinta Pastor Tony Souza No Carumbé Estrada Lázaro Amancio de Barros Mil e setenta e nove Nove, quinze, dezenove, trinta Pastor Eudes Militão Na igreja do bairro do Limão Avenida Nossa Senhora do O Noventa e nove Nove, quatorze, dezenove, trinta Reuniões especiais Mesmo Deus, vai operar bastante O Alexandre Jaqueto Volta aí, meu filho Para você falar Do João das Vinte e Duas Olá Olá, pastor Jaime Banco Central do Brasil Informou que os dados Pessoais Vinculados A quarenta e seis mil Chaves PIX Foram vazados Após uma falha De segurança Não foram expostos dados sensíveis Como senhas, saldos Ou quaisquer outras informações Sob sigilo bancário Nos Estados Unidos Golpistas Desviam benefícios Da previdência social Pela primeira vez Lotes do leilão da receita Serão expostos No saguão Do aeroporto de Guarulhos Brasil já registrou Mais de cinquenta Acidentes aéreos Em dois mil e vinte e quatro Centro de pesquisa Brasileiro Desenvolve Protótipo de bateria Nuclear Termoelétrica Uma pesquisa Apontou O tipo De perfil Do turista Que visita O Rio de Janeiro Pastor Jaime Entre os resultados A maioria dos visitantes São moradores locais E depois aparecem turistas De outras partes do Brasil Obrigado e boa noite Boa noite Deus abençoe Só os nomes das pessoas Que ligaram Por favor Sim, pastor Matheus Dias Marli Silva E Mariana Andrade Não dá pra falar O testemunho deles Você? A Emanuele A Ana Marina A Maria Castro Ana Maria Aparecida Edna Emanuel E Edinaldo Agora eu quero fazer Uma oração aqui E abençoar você Pai Eu abençoo a todos No final do programa Pedindo uma benção Não deixe essa pessoa Dormir com dor Essa pessoa que está com febre Deus Essa pessoa que tem insônia Tem a noite dela É agitada Ô mal Você vai embora Mal que agita Que perturba a noite Dessa pessoa Fora Em nome de Jesus Pai Eu abençoo a água Colocando a unção De fogo e poder Em nome do Senhor Bebe e dê Para alguém beber Pessoal Lembrando Que amanhã É dia da família Aqui na sede Eu estou de plantão O dia todo Sábado Eu tenho um missionário Conosco 9, 14, 18 Domingo ele continua 7, 9, 11 Eu continuo 14, 16, 18 Ele vai para Belo Horizonte Às 5 horas da tarde Lá no domingo Especial Na Avenida Dois Andradas 1005 Bob Jonathan Cantando Tudo novo se fez Obrigado a produção Deus nos abençoe Um novo dia nasce pra mim As coisas velhas Ficaram pra trás O inverno já passou Primavera chegou Não me lamento Não me lamento Pelo que perdi Me levanto Pra recomeçar Pois uma nova chance E eu recebi E eu recebi É primavera É primavera É primavera Tudo novo se fez É primavera É primavera Tudo novo se fez Um novo dia nasce pra mim As coisas velhas ficaram pra trás O inverno já passou Primavera chegou Primavera chegou Primavera chegou Não me lamento Pelo que perdi Me levanto Pra recomeçar Pois uma nova chance E eu recebi É primavera É primavera É primavera Tudo novo se fez É primavera É primavera É primavera Tudo novo se fez Tudo novo se fez Tudo novo se fez É primavera É primavera É primavera É primavera Tudo novo se fez Tudo novo se fez